Virada do ABC no estádio Frasqueirão toda no segundo tempo Mas o Criciúma ainda quer jogo, Josinei invadiu, cruzou Já já estará de volta ao campo Vai lançamento ali do Josinei É do Josinei, entregou pro Silvinho Aperta o Criciúma, Silvinho na perna direita A tabela com o Josinei, Silvinho! Um minuto de acréscimo Uma virada de cruzamento, agora desviar O Josinei Escapado a marcação do Juninho Tentativa do chute de longe Josinei na velocidade 3 de o CRB contra 2 do Asa Aí o passe na frente, está valendo Paula para Chico O Maxwell está livre O Maxwell está limpo ao lance Colocado com 4 pontos Primeiro É o Jorge Mestre, uma da Bolívia Segundo o Pearão do Uruguai Vai com um B, Maílson Josinei Boa virada nas costas lá do Janilson A ser desarmado Fred Josinei Atenção a desmarcação na frente É bem jogado para Gustavo Armello Vai marcar e marca Está cercado Viu bem a chegada do Josinei Em chute para o gol Para a defesa do João Vem o Bragantino Olha a bola com o Josinei Ele pega forte De quanto para a gol E o goleiro faz uma grande defesa Que chegada Soliu para fazer o corte O time do Bragantino Tirou de lá o Rodolfo Era o Thiago Santos Quem estava ajudando a defesa Lançamento para o Rodolfo A condição é legal Tinha ninguém lá na frente Ele foi obrigado a voltar A jogada no meio Com o Josinei Tentativa do lançamento Para o alemão Josinei faz o lançamento Para o Chico Agora a condição é normal A condição é boa Vem o Chico Vem de novo para o ataque O time do Bragantino Olha o toque na frente Rodolfo tentando primeira Ajeitou para o pé direito No vento Intensivo do Henrique Levantamento para a área Chega para cortar o prínio Brigando o Josinei Pelo rebote Pé esquerdo Mandou a gol Espalma Rodrigo Viana O G tem dificuldades Para penetrar ali Com o que que é Vem buscar o Franco Perdão Era o Michel E aí acabou tomando Recuperação do Alain Mineiro Entrega atrás Para o Josinei Dominou Invadiu Pode até finalizar Tocou para trás Para o Chico Desil Curtinha a bola Tomou Por ali já O Jobinho Entregou para o Josinei Na frente Para o Thiago Santos Condição legal Tirou dele demais Autorizado Josinei Vem de pé esquerdo O levantamento é fechado Josinei Agora é a bola Mas a inversão de jogo Lá na direita Para o Chico Que bola Josinei Tenta levar para o fundo Costurou bem demais Vem o cruzamento O Vanderson O Eder Lima Foi quem tirou Da área do Bragantino Josinei A disputa com o Michael Silva Leva melhor Josinei Fez o lançamento Jobinho É quem domina Alain Mineiro Se aproxima Jobinho Puxou a marcação Outra tentativa Josinei Na área Bateu Goooooooool Josinei Lançamento em diagonal E que bola Do Josinei Para manter Para administrar Nada disso Tem que partir para cima Josinei Lançamento aqui Para a chegada Do Rodolfo Lá na esquerda Trabalha Com tranquilidade O Braga Faz o lançamento Longo É para o Davidson Põe no peito Com categoria Mais uma vez O time do Bragantino Chega É a bola levantada Para Chico E agora o cruzamento Josinei Recebeu Já na área Josinei Outro corte A batida Para Tchau